Salve, salve, galera! Aqui é o House, e no vídeo de hoje, a cada 30 segundos, spawna 3 creepers. Será que vamos sobreviver? Será que vamos conseguir ao menos chegar no nether, galera? Já deixa o seu gostei, se inscreve no canal, e bora jogar! 4 segundos, 3, 2, 1... Uuuuh, cuidado, sai correndo! Não deu nem tempo! Caraca, mano, vamos lá, cadê você? Vamos tentar sobreviver, mano. Aqui. Vamos lá, tem que ir pro nether, mano, a cada 5 segundos tem que sair correndo. Ué, você tá com a barriga de fora, é isso mesmo? Tá com a camisa... Então, encolheu aqui meu casaquinho. WTF, o cara tá com o umbigão velho de fora, hein? Ai, cuidado! Ih, encolou de novo! Meu Deus, os creepers vêm correndo por cima de mim! Vai ser impossível, House. É, é ficar esperando que não tá indo pra ali, ó, no timer. Ai, meu Deus do céu, mano! Vai spawnar, vai spawnar! Caraca, nossa, é 3 pra cada, velho! É, são 6 creepers cada vez. Deixa eu ver... Ih... Aí, a manha é deixar eles se matarem, cara. 3, 2, 1... Ai! Ai! Aê, já peguei as manhas, já não morro mais, isso aí. Aproveita o tempo já, já bota crafting table e já faz rápido as ferramentas aí, ó. Já fiz aí? Aê! Boa, 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 boa. Vou fazer já aqui. Não distrai muito que eles já vão spawnar de novo. 3 segundos. Vamos pegar pedra, mano. Meu Deus do céu! Aê, consegui. Rápido. Pra quem não acha que o Minecraft é emocionante de jogar agora, meu Deus. Agora tá vendo, velho. Deixa eu chamar isso aqui, mano. Abelhinha, vai lá, abelha. Eu não assumo esse B.O. Abelha, vai. Nossa, matou a abelha. Olha, eu consegui até matar uma aqui. Ixi! Joguei em cima de mim. Caraca, maluco. O bicho é muito forte, velho. Ó, traz a espadinha pra tu aí, ó. Uh, valeu. Aí você protege. Ah, você não pegou a picareta? Aqui, ó, picaretinha. Boa, boa, boa. Boa, vamos tentar pro nether, vamos tentar pro nether. Vamos lá. Tem que achar fé. Ai, segundo, segundo. Ui! Ups! Tu morreu. Morri, velho. Nossa, jogou longe, cara. Meu Deus do céu. A gente vai ter que olhar no final do vídeo quantas mortes cada um teve. Olha isso aqui, já tá uma zona de guerra. Vambora daqui, cara. Vambora daqui, velho. Ah, não! Meu Deus! Ups! Pronto, agora aqui... Agora a gente achou uma vila. Vamos ver se o... O grandão ali protege nós, velho. O... Aham. Ocupante. Não, na verdade eu acho que ele não bate. A gente só vai conseguir ferro dele mesmo. Ui! Ui! Nossa! É ele, hein? Os bagulhos não tá nem aí, mano. Ele nem tá nem aí pros creepers, mano. É que ele tem medo também, vai explodir, né? Ele tem medo também. Ó, vou fazer uns pão aqui pra nós. Vantagem. Tem que ter comida, cara. É difícil porque a gente não consegue parar pra assar as carnes, né? É, tem que botar aí e sair correndo. Tem que ficar pulando o tempo todo. Isso que deu. Ah! Meu Deus, dentro da casa! Oh! Morreu. Pode, esporte. Cuidado, cuidado, cuidado! Ah! Porra de rir. Dá teu pão aqui, mano. Nossa! Ui! 15 segundos. Ó, tem um pouquinho de pão. Pega o pão, pega o pão aí. Ah! Pegou o pão? Peguei, peguei. Pronto, boa. Pelo menos a gente tem comida. Ó, Raul, é arriscado, mas dá pra pegar com o Quaron Golem aqui, ó. Dropa a espada aí. Agora, ó. Deixa eu fazer o teste aqui, ó. Vamos subir uma torre e vamos ver onde é que eles spawnam. Olha pra cima. Ah! Eles spawnam em você, eu falei? É. O cara perdeu os pão tudo, velho. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Te dou metade. Aqui, ó. Eu acho que o portal deve ser pra cá. Inclusive, olha aqui, ó. Um ovelha rosa. Um segundo, um segundo, um segundo. Vai. Tadinha da ovelha rosa vai morrer aqui, ó. Vai morrer. Não! Vixi! Morreu. Morreu. É muito randômico. Pode ter, pode não ter. Pode não ter nada também. É, pode mudar de geração de um mundo pro outro também. É. Ai, 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 ai. Spawn agora. Esse... Aqui, ó. Ravina. Achou? Não é ravina não, mas é uma caverna bem exposta. Boa. Vê se tem algum ferro aí. Tá, cinco segundos. Cuidado. E zumbi... Encontrei, encontrei ferro. Cuidado, sai correndo. Mas eu... Ai! Sai correndo? Nossa, você foi pra dentro da caverna. Ai, eu tô trancado aqui. Eles estão na porta. Mas não tem muito ferro não, são só seis. Dá pra fazer pelo menos as picaretas. Dá pra fazer o isqueiro pra ir pro nele. Dá pra fazer o balde. Nossa, agora não dá mais pra morrer. Tomar cuidado. Eles não podem explodir aqui nas nossas fornalhas. É, já faz a fornalhinha aí já. Calma, vamos se afastar. Aí, deixei ali, deixei ali. Tá ali dentro. Ai, eu fui pra frente. Você veio pra trás, eu fui pra frente, cara. Tô puxando isso pra cá. Tá lá a fornalhinha, só pôr lá. Vem pra cá, vai atrás dele. Não, eles estão indo atrás de você, velho. Eles se esmaram contigo. Eles se esmaram contigo, eles estão indo atrás de você. Meu Deus. Filho da mãe, velho. Esses bichos são muito lazarentos, cara. Caraca, não dá tempo de fazer nada, gente. Meu Deus. Para de explodir, seus malditos. Conseguiu fazer o baldezinho? Ainda não. Tá na fornalha ali, ó. Mas eu tô com medo de ficar... Vai, 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 vai. É. Tomar cuidado pra eles não explodirem. Tem mais três ali na fornalha. São os últimos três ferros. Saíram voando. Beleza. Eu acho que agora já foi. Conseguimos? Conseguimos, ó. A última barra. Eles não vão spawnar. Tem um tempinho. Eita, tá vindo dois aqui. Mano, tem que fazer a craft table agora. Caraca, mano. O bagulho tá lagadão. Boidão. Pronto. Fazer o baldezinho. Aê, temos um balde. Agora... Agora é só encontrar, né? É só encontrar lava. É só encontrar lava. Mas tem que sobreviver também. Aí é difícil. Peguei a água já. Ó, aqui tem outra... É outra vila? Essa é a mesma? É a mesma. A gente tá andando em círculos aqui quase. Cara, vamos ver se a gente acha lava, velho. Achamos, mano. Ai, que maravilha. Aê, finalmente. Meu Deus. Mas olha... Você conseguiu acender? Tem um problema. Tem uma obsidian chorona bem aqui. Ó, aqui tem pra acender. Eita. Tem uma lava só aqui. Vamos ver se tem mais lava embaixo. Ah, não, 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 não. Não, a gente coloca a água e coloca a obsidian na água. Ah, obsidian não. Ah, lava. O ruim é que esses bichos estão aqui, mano. Sabe o que faz a linha de drones? É difícil junto com os creepers. Nossa senhora. É. Ah, tia minha. Tia minha indiana. Aê. Tem que matar tudo. Matar tudo. Matar tudo. Matar tudo. Ó, faz o Paranáoe aí. Cuidado do seu lado. Ah, não, 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 não. Spawn de novo. Spawn de novo. Não, 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 não. Ah, isso acabou a lava. Caraca, como é que caiu a lava? Filho da mãe. Ah, meu Deus. Ah, mano. Só mais uma, cara. Ah, foi por causa da slab aqui, ó. Ai, ai, ai. Ai, ai. Nossa senhora, ele vai nascer de novo. Vai. Nossa, eu fudei de cara com o bicho. Só nas vitórias régeas, mano. Deixa eu pegar aquela... Aquela... É, faz o parkurzinho que parkur eles não conseguem fazer, pelo menos. Eu vou de baixo aqui, que nem um tubarão. Esses marlitos não vai me pegar, não, viu? House, 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 house. Olha aqui, olha aqui. O que foi? Calma aí, mano. Deixa eu encher. Ai, caraca. Tô nadando, vou spawnar de novo, velho. Eu tô spawnando. Estou explodindo aqui. Calma aí. Deixa eu sair daqui. Tem um portal ali, ó. Ah, lá, 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 lá. Aí, velho. Nossa senhora. Que beleza, cara. Olha onde que a gente tá, mano. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Ó, sai de perto, ó. Dez segundos. Dez segundos tem que... Esperar eles spawnarem, daí a gente vai ali, rápido. É. Já pulei, já sai nadando. Não, até eu não sobrevivi. Caraca, deixa eu ver, deixa eu ver. Dá TP em mim aí, mano. Nossa, você... Olha aí, olha aí, olha aí. Tá aqui as obsidias, mano. Olha aí, olha aí, olha aí. Ah, que... Ah, aí ficou moleza, fi. Bora. Aí ficou moleza, fi. Nossa. Ó, isqueirinho. Tem dois ainda, velho. Nossa, sim, galera. Conseguimos finalizar, fi. Agora. Ú, U, 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 U. Olha aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí